O professor de futsal é preso, suspeito de estupro e assédio de crianças. Que cara dojento, hein? Júlia Galvão, da Tela da Band. Bota aí, ô Cláudio. As investigações da Polícia Civil apontam que o professor de 61 anos violentava crianças e adolescentes durante as aulas de futsal. Cinco possíveis vítimas já foram identificadas. Mas os esforços para a identificação de outros alunos que possam ter sido violentados continuam. O mandado de prisão temporária foi expedido pela 15ª Vara Criminal da Comarca de Natal e cumprido por policiais da Delegacia Especializada na Proteção da Criança e do Adolescente nesta quarta-feira. Da Atena, além da prisão, foram realizadas buscas e apreensões nos endereços vinculados ao investigado. Os objetos apreendidos nesta ação serão periciados pelo Instituto Técnico Científico de Perícia do Rio Grande do Norte, o ITEP. É muito importante que caso alguma criança ou adolescente também tenha sido vítima desse cidadão ou de outras pessoas, procure a DPCA para registrar a ocorrência ou faça a denúncia via TISC 181. Bom, esses criminosos sempre se aproximam de crianças, principalmente com time de vôlei, de basquete, de futebol, prometendo os bundos e os fundos e acabam assediando e até estuprando crianças. Esse é o crime mais nojento que eu conheço. Esse cara devia mofar na cadeia e pronto, acabou. Então, vamos lá.